Deixa eu entrar na sua área rapidinho, mas é que olha aqui, o Jornal Extra, na coluna do Leonardo Ferreira, muito obrigado, viu Leonardo, vou mostrar aqui na câmera do Ale, viu Ale, olha que legal, então, o Jornal Extra. Ele escreve a Retratos da Vida, Zé, que é uma das mais lindas lá no Rio de Janeiro, viu? Não é? Então, e na coluna dele tem uma coluna que é Foi Mal, que é um negocinho. Nós ganhamos o Foi Mal. Quase, nós ganhamos o Valeu, olha aqui, 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 olha aqui. Muito obrigado, Leonardo. E não foi Mal, aqui tá falando que vai reprisar de novo o Cravo e a Rosa, pô, mas também é verdade, quem ainda não viu o Cravo e a Rosa, né? Quantas vezes? Eu vi seis vezes o Cravo e a Rosa. Quantas vezes passou o Cravo e a Rosa? Olha, 250, o Cravo e a Rosa é quase o carrossel do SBT, vai Chaves e vai. O Cravo e a Rosa é o meu primeiro amor da dor. O que importa é que a gente ganhou um valeu, 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 Leo, beijo. Obrigada, querido. Tiago Rocha.